Ufa, gente! Primeiro, obrigado por esperarem até esse momento. Estamos bastante avançados e tivemos um probleminha, mas corrigimos. Acho que passou o dia todo sem dar certo projetar de lá e o problema era o cabo. Então, já fica aí para a organização do Fizzle trocar o cabo aqui, já foi trocado. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de ciência e vamos falar de KDE. E vamos falar de três softwares bastante interessantes do KDE, voltados para todos aqueles que trabalham academicamente ou trabalham em centros de pesquisa com o fazer científico. Aqui, no caso bastante prático de você ler artigos, escrever artigos e gerenciar material bibliográfico da sua pesquisa, seja em que área for. Mas em especial para o pessoal de exatas que adora escrever em linguagem de marcação, utilizando LaTeX e outros mais. Certo? Bem, meu nome é Felipe Saraiva, eu faço doutorado na USP, Engenharia Elétrica, e sou um dos desenvolvedores da comunidade KDE, de um software científico chamado Cantor, que é mais ou menos como um ePython, só que desenvolvido em C++, rodando em desktop nativamente, não rodando nos navegadores. Em qualquer momento vocês podem fazer uma pergunta, fazer alguma colocação. E se quiserem saber mais do software que eu desenvolvo, vocês podem aparecer no stand do KDE, estamos ali na frente do Hackerspace Dumont, e pode sentar lá conosco e trocar algumas ideias. Bem, primeiro vou fazer aqui uma falazinha sobre o que é o KDE, depois vamos discutir o que é que os cientistas mais fazem, o que é que o pessoal mais faz nos seus laboratórios escuros durante a madrugada, e depois vamos passar direto para as ferramentas, e principalmente falar sobre qual o diferencial essas ferramentas têm, comparados com outras, com as mesmas funcionalidades. Primeiro, discutindo o que é o KDE. De uns anos para cá, o KDE entrou num grande debate interno, numa modificação existencial, sobre qual é o significado de KDE, o que significa, o que é. Bem, nós temos três principais produtos desenvolvidos pela comunidade KDE. No caso, nós temos aqui o Plasma 5, que é o ambiente gráfico desktop. que é desenvolvido pelo KDE, mas o KDE não é o Plasma 5. Então, quando você estiver usando o Plasma 5, não diga que você está usando o KDE 5, porque o KDE não é isso. O KDE já foi, de fato, o ambiente desktop. A sigla significa isso. Nasceu como Cool, ou K, Desktop Environment, há 21 anos atrás? Fez 21 não, né? 19. 19, isso. Estou pensando já na maioridade penal, algo do tipo assim. Bem, ele nasceu como um ambiente desktop há 19 anos atrás, mas hoje é muito mais que isso. O KDE também não é um conjunto de aplicações, que é um dos grandes produtos do KDE, o KDE Applications. Nós temos softwares de diversos tipos, para a área de desenvolvimento, para a área de educação, para a área de jogos, games, internet. Não sei nem precisar quantas dezenas, ou talvez uma centena já. Mais de 70, pelo menos. Softwares diferentes, desenvolvidos pela comunidade KDE, que são softwares multiplataformas. Você não precisa estar usando o Plasma Desktop, para rodar os softwares do KDE. No caso, eu vou mostrar três desses softwares, bastante voltados para a área de produção científica, produção de artigos. Mas, de fato, o KDE Applications, grande parte deles, você pode rodar... Grande parte, não. Todos eles, você pode rodar em qualquer ambiente desktop do Linux, no Gnome, no XFCE, no MAT e outros mais. Pode rodar até em alguns sistemas operacionais proprietários, como o macOS ou o Windows. Se você é meio maluco de utilizar esse tipo de sistema operacional, mas não vou julgar você. Mas, enfim. Porque isso é algo interessante. Às vezes, as pessoas pensam assim, ah, eu não uso KDE, mas usa. Você usa o console, como seu terminal gráfico, você usa o ocular para ler PDFs, ou você usa o Kmail, como seu cliente de e-mail, mas você está no Gnome, por exemplo. Perfeitamente comum, perfeitamente normal, é possível. E você está usando o KDE, sim. Mas o KDE não é o conjunto de aplicações. E também o KDE não é o Framework 5, que é um conjunto de bibliotecas voltadas para os desenvolvedores QT utilizarem nas suas aplicações, desktop e, no futuro próximo, também mobile. O KDE é uma comunidade de pessoas. Somos nós, aquele meme do início da década passada. Essa aqui é a foto do Academy, que é o encontro mundial dos desenvolvedores da comunidade KDE, com desenvolvedores, artistas, tradutores e tudo mais. Isso foi em Breno, do interior da República Tcheca. Acho que aqui tinha umas 200 pessoas, não sei. Mas a comunidade é muito mais que essas pessoas que estão na foto. E todo mundo que utiliza, desenvolve, contribui, traduz, manda dinheiro, está no fórum de suporte, todo mundo que participa do KDE é o KDE. Então, nós somos uma grande comunidade, uma grande família feliz, que desenvolve três grandes produtos. O Plasma, o KDE Applications, que pode ser subdividido em dezenas de outras aplicações, e o Frameworks. Bem, quem quiser saber mais sobre o KDE, ou falar mais sobre o KDE, ou se descobrir como um membro da comunidade KDE, por que não? Novamente, dê um pulinho no nosso stand, ou apareça no nosso encontro comunitário, 10 horas, sexta-feira, na sala 41B. Mas vamos ao que interessa, vamos ao assunto aqui da palestra. O que os cientistas mais fazem? O que é aquele pessoal que trabalha desenvolvendo, o pessoal que trabalha num laboratório, misturando produtos químicos, o cara que está lá plantando mudas geneticamente modificadas ou não, o que é que esse pessoal mais faz? O que um cientista mais faz, um pesquisador? O que ele mais faz é ler. ler artigos e escrever alguma coisa. Pelo menos na maior parte dos casos. Vamos também generalizar para todo mundo. Mas, por exemplo, na área de pesquisa de desenvolvimento, de qualquer desenvolvimento, meteorísticas, métodos de otimização, redes, o pesquisador está lá trabalhando, numa linha de pesquisa, normalmente ele está ali tentando pesquisar algo na fronteira do conhecimento daquilo que é a área dele, o estado da arte. Então, o que ele faz é ler muitos artigos, tentar dominar ao máximo ou o estado da arte, ou parte do estado da arte, e tentar dar um pulo à frente daquilo ali, que seria, de fato, a contribuição científica. Então, por exemplo, na área de meteorísticas, ou desenvolvimento, o cara não vai para lá, para o laboratório, passar um dia inteiro escrevendo software, e no outro dia vai lá e escreve software, passa um mês escrevendo software. Não, normalmente ele está lendo artigos, está fazendo resumos, está fazendo fichamento de artigos, etc. Ele está se preparando. O momento em que ele vai escrever um software, se você for pegar o plano geral, por exemplo, de um mestrado, de um doutorado, é uma fração bem menor do que o tempo que ele passou lendo. Isso se ele, de fato, quis ali se doar para tentar ali entender o estado da arte, certo? Então, a maior parte do tempo, os cientistas estão lendo e escrevendo alguma coisa. E o KDE, ele tem o... Esse slide aqui é um pouquinho sobre o método científico, o método científico utilizando o CONCIS, o nosso mascote do KDE. Você passa pela etapa da observação, e na etapa da observação do problema, daquilo que você está estudando, é o momento em que você faz as leituras, em que você se mune conceitualmente sobre aquilo que você está desenvolvendo. A partir do momento que você já tem uma base, que você já conhece o que você está estudando, e você tenta contribuir com algo, você vai criar uma hipótese. Por exemplo, se for um problema de otimização, você vai pensar, talvez se eu utilizar esse método, eu possa encontrar um resultado mais interessante, que o estado da arte me entrega, porque esse método tem algumas especificidades que são melhor adaptadas ao problema. Você está criando uma hipótese, você não sabe se isso é verdade. E isso vale para todas as demais áreas, em especial ciências e saúde. E aí você parte para a parte da experimentação. É aqui onde você vai desenvolver o software, é aqui onde você vai plantar a árvore, e ver se ela se adapta de forma diferente a determinado adubo, ou a determinado clima. É aqui onde você vai misturar os elementos químicos, e ver se fez algo diferente. Aqui é o momento em que você vai provar, vai colocar a sua hipótese à prova. Se deu certo, você publica isso. Você tem que divulgar para as pessoas. A ciência não é algo egoísta, egocêntrico, de você descobrir o negócio, e você, ah, é meu, não vou mostrar para ninguém. Volta para o quarto escuro e se tranca lá. Você tem que publicar, você tem que mostrar para os demais, porque é a sua contribuição para o estado da arte. Caso dê errado, você tem que refazer as suas hipóteses. Você tem que corrigir, você tem que voltar a observar, você tem que voltar a ler, você tem que voltar a discutir, você tem que voltar para tentar reformular a sua hipótese, e quem sabe dar alguma contribuição. O KDE, em especial esses três softwares, ele pode contribuir bastante para a etapa de leitura, observação, primeiro nessa parte de leitura, de gerenciamento da leitura, e para a parte de produção dos artigos. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos primeiro falar aqui do ocular. Que, por sinal, é o software que eu estou usando para fazer a apresentação aqui também. O ocular, ele não é um leitor de PDF, apesar do pessoal imaginar, apesar dele ser tido como um leitor de PDFs. Ele é muito mais que isso. O KDE, ele é interessante, você vê que isso está presente em diversos softwares. O KDE, ele é desenvolvido de uma maneira arquitetural, bastante, que desaclopa bastante a parte de views, da parte de models, e da parte de controle. Então, o que você tem normalmente são uma mesma view, que tem um model parecido, mas você tem controles diferentes. Você tem back-ends diferentes para diversas especificidades. No caso, o ocular, ele é um leitor universal de arquivos. Ele lê arquivos do padrão ODF, ele lê arquivos .txt, ele lê arquivos EPUB. É bastante... Não é comum você encontrar leitores de EPUB no mundo livre. Não é tão comum, pelo menos para desktop. Eu peguei aqui um livro de budismo, .epub, aqui. E ele carrega. Bem, mas não vou falar sobre budismo aqui. Mas, normalmente, na literatura científica, o que a gente mais tem são PDFs. Então, vou abrir aqui um PDF do... Bem, isso aqui não era para ter aparecido agora. Você vê que ele tem uma barra de abas ali, você pode abrir vários PDFs. Você tem um zoom bastante interessante para... na ferramenta. Bem, fica mais interessante se você tem uma figura, que não é o caso desse artigo. Você tem um... Eu estou utilizando aqui, na apresentação, o próprio ocular, para fazer a apresentação. Você tem esse modo apresentação, né? Exibir apresentação. Que permite você utilizar um PDF do seu latec ou da sua outra apresentação, sem precisar. Mas, o mais interessante para a leitura, por fazer científico, o que o ocular te permite, são anotações. E, eu gostaria que... Tem muita gente aqui que usa leitor de PDF para fazer anotações, no mundo livre e tal. Eu não sei se o ocular é o único software que faz isso. Acho que o Evinci não faz. O... Que é o leitor do Gnome. O... Utopia Documents também não faz. Eu sei que o único que faz é o proprietário, que é o Acrobat. Mas, o... O ocular faz. Você aperta aqui o F6. Você aperta aqui o F7. F7 agora não. E você pode, realmente, fazer marcações aqui de vários tipos. E você pode chegar aqui e escrever na anotação. E está aqui. E você tem outros tipos. Você pode escrever o seu artigo, mandar para o seu orientador, e o seu orientador chega lá e... Esse aqui eu já tinha feito, né? E o seu orientador chegar lá e... Escrever aqui. O mais interessante é que o ocular salva essas anotações. E se você enviar para o seu orientador, se você enviar para o seu coautor, ou outro membro interessado nas anotações do seu artigo, ele vai abrir e as anotações estarão lá. Você vem aqui em salvar como. Ele salva aqui. Bem, é claro que a demonstração aqui fica um pouco, né? Porque está no mesmo computador, mas quem quiser pode chegar no estande do KDE e pegar o arquivo que vai estar lá. E você... E bem, se o seu orientador, se o seu coautor usar o ocular, ele pode ler. Mas o mais interessante é que o ocular salva isso aqui no padrão estabelecido pelo PDF, que é o 1.7, como um metadado dentro do PDF. Então, se o seu orientador, porventura, usar um software proprietário que lê anotações, mas que segue o padrão, ele vai conseguir ler isso aqui. Certo? E ele vai poder fazer as anotações, mandar para você, e o ocular vai poder abrir também. Claro, se as anotações estiverem no padrão, né? Eu não sei como está o caso do Acrobat, né? E você tem, inclusive, um navegador das revisões, né? Eu fiz três anotações ali, na página 1. Ele marca aqui quem foi o autor que fez, e você consegue navegar aqui. Deixa eu só fazer uma anotação aqui embaixo. É, tem uma anotação exotérica aqui. É. É a anotação aqui. Aí ele deu um aviso que essa anotação, se eu quiser salvar ela no PDF, eu tenho que salvar o arquivo, né? Bem, então, fiz a anotação naquela página ali embaixo. Eu venho aqui, consigo navegar pelas anotações, né? Então, isso é muito interessante, principalmente para quem escreve em LaTeX, que a revisão de arquivos LaTeX é bem complicada, né? Você não sabe se você faz a revisão direto no PDF, se você faz no código, com um certo tipo de comentário diferente. Mas, enfim. Esse aqui é o ocular. Bastante voltado para as nossas necessidades de leitura, de revisão de texto e mais. E vamos agora aqui para o editor LaTeX, para o Caio. Nós temos diversos editores de LaTeX também no mundo proprietário e no mundo livre também, né? Mas o Caio, ele é bastante interessante, porque ele te entrega um monte de ferramentas providas pelo K-Test Editor. O K-Test Editor é esse visual aqui, esse view, provido pelo KDE, é uma biblioteca do KDE, que é utilizada no Caio, é utilizada no Kate, é utilizada no CalWrite, e é utilizada no Cantor, é utilizada em diversos lugares onde você precisa de um editor de texto e você não quer escrever ele do zero. Você vai lá, coloca o include lá no seu código C++, declara, faz a declaração da classe, instancia lá o objeto e pronto. Você vai ter o K-Test Editor que te entrega tudo isso, te entrega essa barra de rolagem com miniatura do código, né? do que está escrito, te entrega o destaque de sintaxe, você vê aqui, por exemplo, tem um label aqui, tem um negocinho aqui dentro, te entrega codificações aqui de diversos tipos, o TF8 e outros mais, 10 minutos. Bem, destaques de sintaxe de diversos tipos, mas o mais interessante aqui, para o nosso caso, são os dicionários, né? Tem vários dicionários aqui, deixa só eu... Fotografia... Alterar dicionário... Porque o meu dicionário está em português, mas o texto está em inglês, né? Vai? Não foi? É. Aqui. As vezes você dá um errinho ali de ortografia na palavra, mas você tem um dicionário para ir seguindo. O Caio te entrega diversas coisas aqui, desse lado, que são os assistentes. Deixa eu abrir aqui. Você tem aqui assistentes de projeto, quando você tem um arquivo com... um projeto LaTeX com diversos arquivos, no caso, uma tese, por exemplo, que você... Cada capítulo você escreve um arquivo diferente, que no caso a gente só tem o... o projeto mesmo e a bibliografia, né? Se você tem dúvidas sobre aquela... aquele símbolo matemático, né? Pô, como é que é aquele símbolo matemático lá? Você consegue... o Caio, ele tem um navegador de símbolos matemáticos. Você procura aqui, qual é o que você quer usar, e você vai lá e... apenas... dá dois cliques aqui. Peraí, deixa eu... Deixa eu botar um negócio mais visível aqui, né? E aí ele sempre vai... E aí você não precisa decorar todos os códigos para todos os símbolos matemáticos existentes, né? Você tem um navegador de estrutura bastante interessante, você vai declarando seções, declarando figuras, declarando tabelas, e ele vai mostrando aqui, e você consegue navegar entre elas apenas clicando aqui do lado, né? Mas o mais interessante também são os assistentes de... que geram estruturas para você. Por exemplo, você quer uma tabela. A gente sabe que tabela em LaTeX é um saco, né? Aqui tem um exemplo de tabela. Pronto. Você tem essa tabela LaTeX aqui, onde cada elemento teve que ser colocado manualmente, e depois tem que colocar um separador para cada célula da tabela, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma tabela que pode ter sido gerada por um código meu, né? Um resultado de alguma coisa, e eu quero colocar isso no LaTeX. Como é que eu faria manualmente? Eu teria que ir lá, em cada entradinha dessa, colocar um símbolo para dividir cada célula, em cada final de linha, colocar um símbolo para dividir a linha. O que eu vou fazer aqui? O que o Caio me permite fazer? Ele permite que eu selecione aqui, lá no Caio, colocar aqui para ficar visível, vem aqui em assistentes, tem diversos assistentes aqui, tabela, vem aqui. Está aqui como se fosse o nome da coluna, né? Eu venho e apenas dou um Ctrl V aqui, pronto. Eu dei o Ctrl C lá no editor de texto, eu dei o Ctrl V aqui, ele já colocou aqui. Bem, mas eu quero que a tabela seja centralizada, eu quero que o nome das colunas seja um negrito. É, eu poderia adicionar colunas, adicionar linhas, etc. Dou um OK aqui, gerou a tabela aqui, venho e compilo o artigo. Está aqui. Bastante simples, né? Nunca foi tão simples fazer uma tabela em LaTeX. Bem, e o Caio também te entrega muitas outras coisas, né? Você pode configurar aqui, como eu disse, né? É bastante... Cinco minutos. Como eu disse, é bastante interessante, os softwares do KDL são bastante modularizados, então, o Caio, ele compila tanto em PDF LaTeX, como PDF Text, Text e outros mais, e bibliotecas, você consegue configurar isso tudo aqui. E vamos para o nosso último software? Que é o KBiBtex, que é o gerenciador de referências. Bem, eu vou passar muito rápido por esse, apesar de ele ser um software bastante interessante, mas convido todo mundo a ir no estande. Tive alguns contratempos aqui, né? Não foi culpa minha, eu juro. Mas, bem, o que o KBiBtex faz é gerenciar as suas citações Bibitex, né? O mais interessante é que ele tem uma busca de citações, e que serve, inclusive, como o seu primeiro levantamento bibliográfico. Você pode chegar aqui, isso aqui é um menguine, isso aqui é um buscador, você tem diversas menguines aqui, você pode configurar para ele buscar na CM, que é a Sociedade de Computação lá dos Estados Unidos, RVX, Explorer, Google Scholar, JSTORN, Spring, etc. E você faz buscas aqui, você pode fazer buscas direto por título, autor, você faz a busca e ela aparece aqui. Como eu estou desconectado, não vai dar para fazer a busca, mas vocês podem acreditar que acontece. E quando você faz a busca, ele lista aqui os elementos, e você consegue importá-los direto para a sua base de dados. Mas o mais interessante, é que essa base de dados, ela não é salva no .sqlite, no banco de dados, ela é salva em um arquivo .bib, que é o arquivo padrão para você trabalhar com referências bibliográficas. Você consegue, você tem aqui o código, o código bruto do .bibtex, mas você pode, mas ele divide direitinho para você ir editando caso precise. Então, título, título do livro, autores, dados da publicação, como o ano, etc. Normalmente, quando o .bibtex busca nas bases de dados, quando você importa, ele já importa com isso aqui, tudo direitinho. Mas se você pega do Google Scholar, às vezes tem as coisas meio esquisitas lá, e você quer editar e deixar tudo nos trinx, você pode fazer isso com o .bibtex. Resumo. Isso aqui é interessante, porque você consegue dizer, você consegue adicionar aqui no .bibtex, um arquivo do PDF do artigo, ou qualquer outro PDF, ou qualquer outro arquivo que tenha alguma relação com essa citação, na própria citação, e você consegue invocá-la a partir daqui. É o que está aqui, aqui ele tem três, o site do i3xplorer, um DOI, do artigo, e aqui o artigo na minha, no meu computador. Vou só mostrar isso aqui funcionando. E o mais interessante é que você pode adicionar campos, por exemplo, esse artigo aqui, você pode fazer um fichamento do artigo, por exemplo, esse artigo aqui tem alguns casos interessantes de testes que eu posso utilizar na minha pesquisa, você vem e escreve aqui. Aí você tem um monte de citações, você quer buscar aquelas que tem os exemplos que você quer trabalhar. Você pode fazer uma busca ali, nesse campo aqui, que te indica. Vou só mostrar ele aqui abrindo o arquivo. Viu documents? Aí ele diz, nos locais ou nos externos. O que eu vi no local aqui? E ele abre o artigo. Certo? Bem, o KBB Techs e o Kyle, eles estão agora sendo portados para o Framework 5 e Qt 5, então eles vão ficar bastante interessantes, ainda melhores mais para frente, principalmente em termos de, do software ser multiplataforma, do software rodar em outros sistemas operacionais. Mas todos eles já funcionam muito bem no Linux, já funcionam, vocês viram aqui demonstrações ao vivo. Eles estão disponíveis nas principais distribuições, então você pode procurar lá no seu gerenciador de pacote favorito, que com certeza vai estar lá. O Kyle e o KBB Techs, eles começaram fora do KDE, mas hoje eles já migraram para dentro da estrutura do KDE, e eles são softwares KDE mesmo. Então é isso, eu agradeço e espero que essas ferramentas entrem aí na avaliação de vocês quando forem escrever o próximo artigo da vida de vocês. É isso. Obrigado. Perguntas? Perguntas? Olá. Eu usei o Kyle há um tempo atrás e acabei migrando para o Gumi porque ele me oferecia um recurso que na hora eu não encontrei no Kyle, que era mostrar em tempo de digital o meu texto, ele compilado já o meu PDF, do lado. Eu teria esse recurso no Kyle ou eu que não achei? Esse é um dos recursos mais pedidos para o Kyle e estar em desenvolvimento. Eu acho que na versão que vai sair com QT5 e Framework 5, que deve sair em um mês, mais ou menos, eu acho que já vai estar disponível. Mas sim, essa é uma das funcionalidades mais pedidas e o pessoal desenvolve lá. Se você tiver curiosidade de ir no repositório, tem um branch lá que é exatamente isso, é preview, o nome da funcionalidade. Mas sim, o pessoal está trabalhando nela. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, contatos, e ir no estande do Cadê.